Vamos dar início a mais uma sessão, a primeira simultânea do programa deste Congresso. Da observação do atual estado da arte, passamos à avaliação das possíveis aplicações futuras da STIC nas alterações climáticas. Em debate nesta sessão, o futuro da STIC na criação das redes de nova geração do setor elétrico. A revolução web 2.0 da rede elétrica, analisada por quem a utiliza. A vossa atenção me pôs para a moderadora deste painel, Lourdes Ferreira, jornalista do público. Boa tarde. Na próxima hora e meia, os seis oradores convidados para esta sessão vão falar do muito que todos querem saber sobre redes elétricas inteligentes. Parece que o futuro está mais próximo do que pensamos. O estudo divulgado hoje no âmbito deste Congresso, sobre o papel da STIC no combate às alterações climáticas, mostra como a energia e as tecnologias de informação e comunicação se integram quando o mercado pede novas respostas para desafios. Uns novos, outros nem tanto, mas a urgência pedida é igual para todos. A revolução está prometida, com a micro geração e os consumidores produtores, ou produtores consumidores como queiramos, do género, faça você mesmo, a sua energia. O desafio é aparentemente estimulante, com a ajuda do progresso tecnológico. Meio mundo académico, científico e empresarial, do qual temos parte daqui representado, anda a estudar soluções que permitam às redes elétricas suportar e gerir a produção descentralizada, iniciada pelas energias renováveis, mas que agora se prepara para um salto radical. É o que nos prometem deste modo. Mais produção renovável e também mais intermitente, novos consumos que terão de ser ambientalmente sustentáveis, como o carregamento dos carros elétricos. O mesmo é dizer que nada disto se fará sem a incorporação de tecnologias de informação e comunicação terá de ser necessariamente alta. A concepção e desenvolvimento das redes inteligentes vão integrar e gerir sistemas de medição e processamento de informação em tempo real. Será assim uma espécie de rede elétrica online. Quanto aos consumidores ainda pouco produtores, dão os primeiros passos e esperam por saber quando ocorrerá a efetiva revolução do eletrão e como ela entrará a casa adentro. Uma grande parte destes temas está com os seis oradores desta sessão, que passo a apresentar. João Peças Lopes, professor catedrático no Departamento de Engenharia Eletrónica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é o responsável português no projeto europeu More Microbrids. Tem desenvolvido muito o seu trabalho em torno das redes elétricas do futuro. E é sobre a mudança de paradigma no funcionamento das redes e as implicações na sua gestão que nos vai falar. António Pires dos Santos é responsável pelo desenvolvimento das atividades comerciais da IBM para as utilities do sudoeste da Europa, uma Europa um bocado alargada, da Holanda à Turquia. Vai-nos falar sobre inteligência e inovação nas redes elétricas. Christian Feist é responsável pela unidade de utilities na Cisco e membro do Conselho do Grupo para as Redes Inteligentes, sobre as quais vai falar do ponto de vista das implicações técnicas e empresariais. José Basílio Simões é sócio-fundador e CEO da ISA, desenvolve produtos e soluções de telemetria e telecontagem para as utilities. Vai-nos falar do Smart Consumer e de como as TIC podem ajudar a consumir energia de forma mais inteligente. Alberto Barbosa é membro da Comissão Executiva da EFASEC e tem os polores de engenharia, engenharia de energias renováveis e automação de redes para o mercado nacional espanhol. Vai apresentar as Smart Grids e a sua integração no contexto global da gestão das redes elétricas. Paulo Pinto Almeida é administrador da EDP Distribuição, no qual coordenada o projeto Inove Grid. E é deste projeto que nos vai falar e de como o Grupo EDP cria valor a partir daqui. A nossa sessão vai ter apresentações de cerca de 10 minutos, após o que esperamos ter direito a debate, dado que temos que encerrar a sessão improtidivelmente às 6h30 da tarde. O Sr. Professor pode começar. Obrigado. Obrigado. Bom, enquanto esperamos pela apresentação slides certos, boa tarde a todos. agradecemos o meu agradecimento à PDC pelo convite que me fez, dizer-vos que é com muito prazer que aqui estou e também felicitar à PDC pela oportunidade do tema, que também não é este. Bom, vamos então começar. Como vos dizia, queria felicitar à PDC pela oportunidade do tema que está em discussão e espero, portanto, desenvolver o assunto da Revolução Web 2 da rede elétrica na vertente daquilo que são os conceitos da Smart Grid. Eu queria dizer-vos que tenho os meus slides em inglês porque me apercebi que havia alguns dos presentes que não falam português e, portanto, preparei a minha apresentação com slides em inglês. Bom, vou começar por situar um pouco o problema e dizer-vos que as forças motoras da mudança do sistema elétrico para aquilo que vai ser o sistema elétrico dos próximos anos estão ali elencadas. São, fundamentalmente, mudanças ambientais, questões relacionadas com as mudanças ambientais, com a necessidade de redução das emissões de CO2, com algumas questões relacionadas também com a minimização de impactos ambientais ao nível da utilização da terra. Há um outro aspecto extremamente importante que tem a ver com a necessidade de substituição das infraestruturas envelhecidas. O sistema elétrico de energia tem 40, 50, 60 anos. Grande parte das infraestruturas, quer de produção, quer de rede, estão envelhecidas. Há necessidade de as substituir. Por um lado, há preocupações relacionadas com a segurança de abastecimento, com a necessidade de aumentar a qualidade de serviço e também questões relacionadas com a mudança para um sistema de mercado, de liberalização de funcionamento do setor elétrico. Ora, bom, a solução para isso passa por investir em energias renováveis, utilizando várias tecnologias, aumentar a produção distribuída, e sendo que algumas das tecnologias que são utilizadas são também energias renováveis nessa produção distribuída, e aumentar a participação dos consumidores na gestão do sistema, no sentido de melhorar a eficiência global do sistema. Esta é uma visão futurista, daquilo que será o sistema elétrico do futuro, com a coexistência harmoniosa de várias fontes de energia, quer as fontes de energia convencionais, mas grandes centrais hidroelétricas, termoelétricas, mas também grandes parques eólicos, centrais que exploram a energia das ondas, e ao mesmo tempo, uma quantidade significativa de produção distribuída, ao nível dos próprios consumidores individuais, dos consumidores domésticos, utilizando quer microeólicas, quer painéis flash fotovoltaicos, e também com uma forte presença de dispositivos de armazenamento de energia. Portanto, no fundo, o que temos aqui, para que isto aconteça, é que mudar as regras, mudar de paradigma, e passar de uma situação de funcionamento em que a cadeia de energia era caracterizada por uma produção centralizada, um sistema de transporte e distribuição até ao consumidor final, um consumidor passivo, para um sistema em que vamos ter, como já disse há pouco, uma coexistência de fontes de produção convencionais, com fonte de produção distribuída, e em que todos são atores, e todos são participantes na gestão do sistema. Ora bem, para que isso aconteça, é necessário implementar um conjunto de novas soluções. E essas soluções passam por desenvolver novas estruturas de gestão e controle do sistema elétrico. E uma vez que vamos ter uma quantidade significativa de produtores que têm características especiais, têm uma característica de intermitência, há uma dispersão muito significativa de elementos de produção, há necessidade de introduzir o conceito de Virtual Power Plant, central virtual. Estas centrais virtuais, como por exemplo é o caso daquilo que tem vindo a ser desenvolvido em Portugal, e podem ver do vosso lado direito o centro de despacho que está neste momento a ser desenvolvido pela ENER Nova no Porto, o centro de despacho de produção eólica, trata-se de uma central virtual, que permite gerir um conjunto disperso de meios de produção no terreno, e que será adotada de funcionalidades, como por exemplo, previsão de produção eólica, como apoio à gestão de potência reativa no sistema, e tudo isso fazendo uso das tecnologias da informação e das comunicações. Ao mesmo tempo é preciso introduzir novas estruturas e novas arquiteturas para o controlo da rede de distribuição. A rede de distribuição vai passar a ser uma rede ativa, passando a ser monitorizada e controlada ao nível da própria rede de baixa tensão, uma vez que vamos ter uma quantidade significativa de pequenas unidades de produção, as micro gerações, e que os consumidores vão, por sua vez, também ser elementos ativos na gestão do sistema. E, portanto, vamos ter que introduzir novas arquiteturas com algum nível de arquitização para poder gerir o sistema com este grau de complexidade. Isto significa também que ao nível da distribuição, da distribuição ao consumidor final, ao consumidor doméstico, que vamos ter que introduzir também soluções em que temos que gerir componente comercial, mas ao mesmo tempo aproveitar a gestão dessa componente comercial para gerir também tecnicamente o sistema. Ou seja, estamos aqui a lidar com o conceito de smart metering, ou seja, de contagem inteligente, em que esta infraestrutura vai permitir, para além de fazer a contagem, a telecontagem dos consumos de energia, vai permitir gerir a própria rede de baixa tensão. Ora bom, para que tudo isto seja possível, é preciso desenvolver uma filosofia em que o sistema elétrico e os seus componentes trabalhem dentro de uma arquitetura de comunicações aberta e que os diferentes componentes sejam concebidos na sua forma de articulação com o sistema com uma filosofia do tipo plug and play. E portanto, os diferentes elementos, consumidores, produtores, elementos que estão encarregados do controle do sistema, todos eles, vão acabar por explorar a mesma infraestrutura da rede onde a comunicação está disponível e estará disponível no momento certo para as pessoas certas, ou seja, para as entidades certas que necessitam dela para fazer a gestão do sistema. Acontece que, num sistema deste tipo, vamos abandonar o paradigma de garantir o equilíbrio da operação do sistema com base apenas no ajuste progressivo da oferta quando a procura variava. O que vamos assistir é que, no futuro, o equilíbrio do sistema faz-se da participação de todos os elementos, ou seja, das cargas, das produções, de todas elas, e portanto, a rede do futuro e a forma como ela vai funcionar é um pouco diferente daquela com que temos gerido o sistema nos últimos anos. Um outro aspecto que é um desafio para o futuro tem a ver com os paradigmas, as mudanças dos paradigmas de mobilidade e com a introdução dos conceitos de veículos elétricos. É precisamente a necessidade de trabalharmos esse problema que leva a que tínhamos que implementar no terreno estruturas de gestão e controle como, por exemplo, a filosofia baseada em smart metering. É com este tipo de tecnologia, que é um enabling technology, que vai ser possível gerir a integração, a ligação à rede dos veículos elétricos que podem funcionar quer absorvendo energia em determinados períodos, quer fornecendo energia à rede, em outras situações, quando for interessante até para os próprios veículos automóveis, as baterias dos veículos automóveis fornecerem essa energia à rede. Em termos de conclusões, eu gostaria de vos dizer que, portanto, podemos concluir que a integração de grandes volumes de energia, de fontes de energia renováveis, na rede, em conjunto com a gestão ativa da procura, só vai ser possível com uma integração e uma utilização fortíssima de tecnologias de informação e das telecomunicações. E, com isso, vai ser possível gerir congestionamentos nas redes, reduzir as perdas nas redes elétricas, reduzir as emissões de CO2, aumentar a qualidade de serviço e, portanto, obter ganhos globais de eficiência na operação do sistema que, de outra forma, não será possível. A terminar, gostava de vos deixar com um conjunto de reflexões que têm a ver com o facto que desenvolver toda esta filosofia envolve um conjunto de investimentos muito significativos. Mas, repare-se, e eu disse-lhe de início, as redes elétricas enfrentam, neste momento, a situação de terem que ser substituídas, em parte. bom, então, vamos aproveitar essa oportunidade para, ao fazer essa substituição, e em face dos investimentos que temos que fazer, temos também que fazê-los com inteligência. Isto significa que há oportunidades tremendas para a indústria, há que identificar os benefícios económicos de todo este desenvolvimento e há que admitir a possibilidade de remunerar os custos incurridos com estes investimentos e isso significa que temos aqui um problema regulatório interessante que precisa de ser tratado, precisa ser trabalhado nos próximos anos e isso significa mudar as filosofias de regulação que têm vindo a ser utilizadas utilizando externalidades para avaliar desta situação. Para que tudo isto seja possível, há necessidade de investir mais e mais em investigação e desenvolvimento. Não é possível fazer esta mudança de paradigma, não é possível fazer esta mudança com a integração forte de tecnologias de informação e das comunicações sem aumentar significativamente o volume de investigação nesta área. Tal como hoje já aqui foi dito, se virmos o que neste momento se passa nos Estados Unidos em que o presidente eleito Obama tem um plano ambiciosíssimo para a área de energia, se formos entender qual é a estratégia dele para os próximos anos, podemos ver que passa obrigatoriamente por um investimento muito forte na investigação nesta área. Muito obrigado. tem agora a palavra António Pires dos Santos da IBM Boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer-vos a atenção que vão dispensar a esta apresentação e agradecer à PDC o convite para poder hoje falar aqui sobre um tema interessante que é as redes de nova geração aplicadas à indústria elétrica. A IBM está profundamente envolvida em redes inteligentes e as nossas atividades relacionadas com a criação do mercado das smart grids poderão ser surpreendentes para alguns de vós. Antes da crise financeira esta indústria já operava numa das mais dinâmicas e desafiantes conjunturas económicas, sociais e regulatórias. esta multidude de pressões de mercado que embora podendo ser endereçadas individualmente atuando em conjunto adquirem uma força multiplicadora que torna o esforço para as endereçar um esforço gigantesco. E estas pressões vieram a ser agravadas com a crise financeira que adiciona um nível de complexidade sem precedentes não sendo possível neste momento prever a sua extensão. Contudo os principais fatores de mercado que afetam a indústria serão os mesmos que irão facilitar o investimento e a transformação. Em primeiro lugar porque a eletricidade é fundamental para a economia mundial dá um forte contributo para a satisfação das mais básicas necessidades humanas. Em segundo lugar como continua a ser na sua larga maioria uma indústria regulada com proveitos regulados e garantidos esta indústria tem sido e continuará a ser considerada como um refúgio seguro para os investidores. Em terceiro lugar e talvez o mais importante o investimento em grandes projetos de infraestruturas energéticas é considerado como um catalisador para o crescimento económico e para a criação de novos empregos. Mas os fatores descritos permanecem. Esta indústria será uma peça central no regresso da economia global a uma saúde estável de modo a permitir uma maior igualdade e prosperidade em todo o mundo fazendo face simultaneamente às alterações climáticas. Continuando com o tema da apresentação conforme já referi para que as redes inteligentes possam concretizar todo o seu potencial a colaboração entre as empresas de utilities os governos os reguladores empresas de investigação empresas tecnológicas é fundamental. Eu queria falar-vos um pouco de um exemplo deste tipo de colaboração a Gridwise Alliance. A Gridwise Alliance foi constituída em 2003 tendo a IBM como um dos seus seis membros fundadores e desde então tem defendido o desenvolvimento e a implementação de uma Smart Grid como grupo tem defendido junto de membros da administração norte-americana organismos oficiais e do setor privado uma mensagem positiva sublinhando a necessidade de construir uma infraestrutura energética para o século XXI. E embora eu diga isto para uma plateia de representantes de empresas de telecomunicações e de energia todos nós como consumidores de energia teremos necessariamente uma maior participação na forma como esta rede inteligente será utilizada. teremos mais informação por isso seremos capazes de fazer escolhas sobre como usar a energia com base em fatores que têm por exemplo a ver quanto custa num determinado momento ou inclusive a forma como ela é produzida. este é um outro exemplo de colaboração a IBM juntou-se com sete empresas líder a nível mundial em torno de um objetivo comum que é a colaboração agora no mercado real no mercado onde é preciso desenvolver soluções para permitir uma rápida criação dessas mesmas soluções com utilização de standards abertos baseados nos padrões de indústria e promover a implementação de políticas governamentais e de regulação que possam constituir o motor para a adoção da Intelligent Utility Network que é o nome que nós damos dentro da IBM à rede inteligente à Smart Grid mais à frente irei falar um pouco mais sobre a ION Coalition mas agora eu gostaria de falar sobre duas tecnologias que são importantes para que tudo isto se possa atingir ou seja as tecnologias da internet e os standards abertos em primeiro lugar a internet e outras tecnologias de comunicação que ligam milhões de empresas e milhares de milhões de pessoas tornam-se na sua essência uma nova infraestrutura global e operacional e o desenvolvimento desta infraestrutura ainda está no seu início em breve milhões de milhões de dispositivos serão ligados virtualmente por exemplo temos agora a nível mundial cerca de 3 mil milhões de pessoas que são utilizadores de tecnologias sem fios isto permite ter as pessoas e os dispositivos a funcionar de uma forma colaborativa o que não era possível há bem poucos anos em segundo lugar e não menos importante os open standards os sistemas abertos os tipos de sistemas e colaboração e formas de integração que suportam este mundo interligado e do qual depende muito a interoperabilidade entre os vários sistemas sem sistemas abertos por exemplo o IEC 61850 muito aplicado na indústria elétrica isto simplesmente não pode acontecer o importante é que quando estes dois fatores se juntam os standards abertos e a internet nós temos a possibilidade de fazer inovação e com esta colaboração e com esta inovação há três áreas onde podemos atuar podemos usar estes fatores tecnológicos para em primeiro lugar automatizar ainda mais a rede elétrica tornando-a mais eficiente mais limpa e menos onerosa em segundo lugar para integrar as diferentes componentes da rede elétrica e criar uma cadeia de valor integrada e em terceiro lugar para expandir o valor da rede com novos serviços e novos mercados ao fazer a aplicação destas três tecnologias a rede pode e deve passar a evoluir para ser uma smart grid com inteligência na rede criamos uma espinha dorsal de informações que nos vão permitir perceber melhor como usar a energia permitindo às utilities e aos consumidores fazer uma melhor gestão das suas práticas ambientais e energéticas isto permitirá nomeadamente melhor planeamento de rede melhor operação da rede menos cortes de energia um melhor serviço ao cliente final e evidente a integração das energias renováveis no mix energético um fator importante é que tudo isto hoje em dia é possível porque existem tecnologias provadas a proliferação dos sensores e destas tecnologias tais como contadores inteligentes as ferramentas analíticas comunicação de alta velocidade podem e devem tornar isto possível não são tecnologias novas não estamos aqui a desenvolver coisas que não existam já são tecnologias já testadas inclusive noutras indústrias com resultados concretos e que agora só temos que encontrar a forma de as aplicar à indústria elétrica outro tema que vai de certeza acontecer por inclusão destas tecnologias é a criação de novos modelos de negócio estes novos modelos de negócio vão dar a origem a uma nova cadeia de valor esta será uma cadeia de valor integrada e na qual iremos embeber inteligência mas no sentido de haver capacidade nesta rede para saber o que se está a passar e agir em concordância será uma espécie de uma teia inteligente que irá reunir milhares de milhões de dispositivos fornecer mais valor e um mais profundo e promoverizado conhecimento a toda a empresa e por arrasto à sua rede de clientes e fornecedores gostaria agora de falar de um pequeno projeto que foi desenvolvido há coisa de dois anos trata-se do projeto da Gridwise chamado Olympic Peninsula Project foi desenvolvido em colaboração entre o Pacific Northwest National Laboratory empresas de tecnologia e de appliances e também entre eles a IBM foi um projeto que deu a um conjunto de habitantes na Olympic Peninsula no estado de Washington a possibilidade de ter mais informações sobre o seu uso de energia e o seu custo esta informação em conjunto com alguma automação ajudou a mudar o modo como estas pessoas usavam energia no cerne deste projeto estava um mercado de energia virtual com automação integrada isto permitia aos consumidores reduzir o seu uso de energia quando os preços subiam para valores acima das suas preferências pré-selecionadas os resultados foram concordentes o pico da procura foi reduzido em média 15% durante um período de horas e durante um período de 40 horas no outono de 2006 e durante uma parte de muito mau tempo este controle em tempo real do mercado virtual manteve a procura estável sem picos e permitindo apenas que fosse ultrapassado um determinado limite quando a energia renovável que estava disponível para ser despachada pudesse entrar na rede e ao mesmo tempo que essa energia renovável deixava de estar disponível era retirada da rede e reduzia-se o pico de consumo fica pois demonstrado que uma rede inteligente permitirá uma integração segura e fiável da rede elétrica na rede elétrica de mais fontes de energia distribuída como eólica solar sistemas de armazenamento de energia e outras soluções ambientalmente desejadas isto é importante para países que avançam rapidamente para a utilização de fontes renováveis de geração como é o caso de Portugal um outro tema atualmente muito falado tem a ver com os carros elétricos os cenários possíveis vão desde o mais simples e atualmente a funcionar em Lisboa que é o de ligar o carro elétrico a uma tomada permitindo uma ligação unidirecional no sentido de rede-veículo para carregamento das baterias até um outro cenário que possa permitir que haja uma partilha de eletricidade em ambos os sentidos dos veículos para a rede e da rede para os veículos se juntarmos a esta potencial utilização bidirecional da rede a complexidade derivada em ter que gerir pontos de consumo móveis ou pontos de geração móveis que ao mesmo tempo podem ser funcionar de uma forma aleatória com padrões de utilização não previsíveis aumentamos consideravelmente a complexidade e se quisermos adicionar ainda mais complexidade basta pensar que estes pontos de energia móveis se podem ligar a redes elétricas geridas por empresas diferentes em diversos países com vários modelos comerciais desde o pré-pago passando pela conta corrente ou o cartão de crédito a complexidade de gerir um sistema destes de uma forma eficaz torna bem clara a necessidade de ter uma rede inteligente que seja capaz de acomodar picos de procura em função da localização dos veículos tendo acesso em tempo real às cargas das baterias desta forma poderá prever em que local aproximado irão parar para recarregar qual será o padrão do recarregamento tendo por base o perfil do cliente como será feito o pagamento etc etc aqui também fica demonstrado que a necessidade de colaboração e a necessidade de standards abertos tem que existir e essa colaboração entre diferentes indústrias governos autarquias e reguladores é algo que irá permitir um sistema destes que funcione isto é um desafio para o qual a IBM está a contribuir através da utilização de tecnologia standard nomeadamente software em projetos inovadores em parceria com algumas utilities e já que estamos a falar de parcerias deixem-me falar um pouco mais da ION Coalition da Intelligent Utility Network Coalition que a IBM promove isto é um grupo de trabalho que tem um caráter global tem atualmente sete membros mas em breve será expandido para dez empresas estas sete empresas que existem atualmente representam em conjunto cerca de 50 milhões de consumidores e estão a trabalhar não só para criar a sua própria rede inteligente mas também para promover este conceito nos seus mercados regionais e por consequência de uma forma global como podem ver neste slide estes são os diferentes projetos em que cada uma delas está envolvida o objetivo é que os vários projetos possam ser partilhados entre as empresas e possam contribuir para o avanço da rede inteligente mas há realmente um trabalho colaborativo que já foi desenvolvido e que está a ser promovido por todas elas que se chama o Smart Grid Maturity Model que é um verdadeiro roteiro para a criação das redes inteligentes como não temos tempo eu não vou falar sobre o Maturity Model mas se alguém estiver interessado em saber mais sobre este tema terei o maior prazer em dar-vos a informação sobre ele não queria deixar de vos referir que qualquer destes projetos pode ser replicado para projetos aqui em Portugal e dessa forma promover uma transferência tecnológica que possa acelerar o desenvolvimento da rede inteligente contribuindo também para o desenvolvimento de clusters industriais de base nacional para terminar todos nós sabemos que temos de responder aos desafios da procura mundial de energia e construir um sistema mais sustentável e rentável para o futuro desta indústria conforme verificaram a rede inteligente a Smart Grid é uma plataforma para o futuro permitindo aos países a necessária capacidade para responder à crescente procura de energia reduzindo a dependência energética e ao mesmo tempo permitir mais segurança no abastecimento será um importante catalisador para impulsionar a inovação em toda a cadeia de abastecimento energético proporcionando um reforço da posição competitiva de todos os intervenientes no setor pode e deve habilitar os consumidores com novos tipos de informação que os ajudará a gerir melhor o seu consumo de energia tendo em conta a oferta e a procura a boa notícia é que realmente não precisamos de inventar novas tecnologias elas já existem só temos de estudar a melhor forma de adaptá-las às necessidades de cada empresa mas torna-se fundamental a existência de condições regulatórias e legais no sentido de se criarem as condições de mercado para que as Smart Grid possam existir precisamos de investimento em infraestruturas adequadas bem como de políticas que encorajem esse investimento não conheço nenhum caso em que se tenha colocado mais inteligência na rede elétrica apenas para que ficasse mais inteligente o que realmente interessa é que ao fazê-lo se criem vantagens competitivas para as empresas e para a economia nacional reduzindo ao mesmo tempo o impacto ambiental para a sociedade e embora não seja esse o tema desta sessão não gostaria de terminar sem referir que tudo o que aqui foi dito será por demais importante para a criação de um conceito que é o conceito de Smart Cities Cidades Inteligentes este será o local físico onde todas as redes sejam elas inteligentes ou não irão confluir redes inteligentes que podem ser e devem ser a internet as redes de comunicações as redes elétricas as redes de gestão de tráfico inclusive as redes sociais isto terá um objetivo que é promover uma melhor sociedade e dar um melhor incremento à economia muito obrigado até agora a palavra Christian Feist da Cisco Good afternoon everybody I hope you don't mind I know that we are here for talking about the future developments but I hope you don't mind if I start my presentation by looking back a little bit to explain why Smart Grid is not only important here but it's really a necessity for our society and for our economy going forward so this is the electricity system as we all know it we have centralized power generation assets we have a transmission distribution system and we have consumers the whole system the whole system is monitored by centralized network control centers with human beings doing manual switching operations partially at least with unidirectional information flows and the system is monitored in some points of the system so there is no real-time monitoring no real-time management of the system and it was not required a couple of years ago what happens now is that we dramatically increase the share of renewable generation assets and this is one objective of the European Union the 2020-20 goal renewable generation means we have new sources of electricity but it means as well a lot of complexity because it's unpredictable generation and if you all know that the electricity system is a real-time system where demand and supply needs to be in balance in real-time then this causes a lot of problems on top of that renewables usually feed into an area of the electricity system that is completely unmonitored today which is the low-voltage medium-voltage part of the distribution grid on the other side we have changing demand patterns so it's not only on the supply side that we have fluctuations we've all heard a lot about smart meters and smart meters should change the behavior so customers should optimize the consumption so fluctuations on the supply side and on the demand side that's even more complex to handle for the grid operators nevertheless we have a couple of new opportunities so it's not only about creating complexity all of the automotive companies more or less announce that they want to enter the market of electric vehicles and what that means for utility is not just having additional volume to sell to the market it's really the first time that you can store electricity on a large-scale basis so just imagine that you have electric vehicles spread across the country what this would mean especially if you combine that with renewable generation that is unpredictable and suddenly you can store it when I first showed that picture to our European head he basically said that oh this is very similar to the internet but where is the storage and then I showed him electric vehicles and then he said okay now we have more or less a similar system another point that is very important is security so not only data security but as well physical security for instance in the US as of 2009 it is mandated to video survey all the substations in the system so this all means that we need to have a completely new communication infrastructure that is put on top of the physical infrastructure that we already have so how does that system look like with unidirectional electricity flows and we have a lot of information flows in real time and that system cannot be controlled anymore by human beings in a centralized network control center so as a consequence you need to have intelligence into the network to better control the system and really to maximize the benefits of a smart grid and this if you just replace here the households the windmills etc. by PCs then you have more or less a picture of the internet what is the smart grid we within Cisco we within Cisco we are talking about the platform that is required and that's the intelligence that has to be brought into the network on top of the physical electricity grid so once you have transparency on that physical network then you can start adding a lot of applications some of them are already very popular like smart metering so everybody is testing that another evolution would be demand site management that is not only a manual impulse for the consumer the consumer sees okay now price level is high but is really the consequence of automating those impulses by automatically managing the final appliances so that your washing machine your circulation pump etc. are automated and they really start when capacity is not tight in those times once we are there this still takes a while but once we are there you can really maximize the benefits in the system on top you have all sorts of other applications like I already mentioned vehicle to grid integrated maintenance etc. so what's the impact of smart grid we are talking about sustainability here so smart grid the analysis that we have done has a potential to reduce energy consumption by up to 12% and as a consequence as well CO2 emissions by 12% plus smart grid does not enable a reduction but it is basically the vehicle for integrating renewable generation if we really want to achieve that goal of 2020 then a smart grid is a necessity on top electric vehicles can further reduce the CO2 emissions on the transportation side so this all results in lower costs for the final consumers increased security of supply and this is really a big topic today because especially western economies are not rich in terms of primary energy resources increased reliability of the system and new business opportunities for utilities but this means as well that utilities need to think about their future business models coming from an energy supplier and probably ending up where service providers are today but as an energy service provider let me show you some examples of the analysis this is one example that we've done in the German market where everybody is talking about the capacity gap and the question is what's the best way of investing in new generation capacity that's not the smartest way the smartest way is reducing consumption here and if you compare those costs and it's basically a lifetime cost analysis that we have done for all the various options and it is very obvious that smart grid is the cheapest option we still have to invest in generation capacity but at least partially smart grid can help us to close that gap another example here is the impact on the customer's bill we have a lot of effects I mean first of all reducing the consumption then shifting demand from expensive peak times into less expensive times when capacity is not so tight the grid tariff smart grid has a positive impact on the grid tariff on the other hand you need to have some sort of investments so we believe that between 10 and 50% can be reduced on a consumer's bill nevertheless in the end it's the utility that has to invest therefore it must be as well a positive business case for the utility and this is what we simulated there is you have different impacts on the various steps in the value chain for instance in generation smart grid causes shifting of peak demand into off peak demand and that causes a price reduction in the market therefore there will be negative impact on the generation side even if we have volume increase by electric vehicles and other things but overall on profitability this would mean a negative impact on the grid side since this is a regulated business in the long run we don't see a positive or negative impact whereas on the sales side on the retail side you will have a lot of new opportunities that open up for new services in terms of energy management that you can offer but as well and this is one assumption that we took here is if utilities have to pay for CO2 emissions that they generate in their power generation stations then they should have a benefit as well if they invest in technologies that reduce the consumption on the CO2 emissions and this is a very important assumption that we don't have in place today but otherwise utilities don't have an incentive to invest in energy efficiency so as a consequence we say we need a common regulatory framework and technological standards and this I just repeat what everybody already said here we need a clear road map going forward but what is even more important is we need clear mechanisms for investment recovery if utilities invest in a regulated grid business there must be a recovery of those investments and some incentives are seen already in some markets like in Italy or in Germany where the regulator increased the regulated return on the asset base for new investments so this incentivizes utilities to invest in that infrastructure plus on top as I mentioned you need to have some incentive schemes that utilities are willing to invest in energy efficiency and you already see some sort of those incentive schemes by white certificates other things why just complicating the whole system why don't you just link everything to the CO2 market it's all about reducing emissions that would be the easiest way going forward thanks a lot thank you very much thank you very much it's so fast José Basile Simões CEO da ISA Muito boa tarde a todos eu começava por agradecer à DPC e à organização do congresso pelo convite que me fizeram o título da comunicação vai ser Smart Consumer portanto eu pretendo de uma forma muito prática mostrar como é que com as tecnologias que já existem hoje que estão hoje disponíveis se pode ajudar os consumidores a consumirem de uma forma mais inteligente e então reduzir os seus consumos é uma consciência que as pessoas têm cada vez mais e este congresso neste dia tem mostrado isso eu tirei aqui algumas citações da BBC Online do projeto que está a correr neste momento no Reino Unido portanto na instalação do projeto piloto da telecontagem em que as pessoas dizem coisas como o facto de eu ter um smart meter em casa fiquei surpreendido ao desligar a televisão do stand-by poupei 20 cêntimos por dia ou então o contador inteligente fez-me consciente de muitas coisas que sabemos por hábito que são desnecessárias na terça-feira poupei 70 cêntimos em eletricidade e 1,8 euros em gás este é o tipo de exemplos de situações que de facto podem acontecer se tivermos um smart meter e se tivermos em tempo real a informação dos consumos e as pessoas estão cada vez mais consciencializadas para isso tendo esta informação podem de facto alterar os seus hábitos de consumo e com isso reduzirem o consumo de energia e reduzirem as emissões isso torna cada vez mais relevante e um slide que há vários anos que nós nas apresentações que fazemos na ISA temos posto como provocação porque quando começámos há 18 anos as pessoas nem sabiam o que era a telemetria e então nós temos lançado esta provocação hoje satisfá-nos muito ver que as pessoas já sabem o que é a telemetria e cada vez mais percebem que é muito importante ter a telemetria porque se não fizermos este investimento estamos a ter custos muito maiores do que o investimento representa para dar uma breve muito breve apresentação do que é que é a ISA é uma empresa fundada em 1990 a partir da Universidade de Coimbra tem capitais integralmente portugueses começámos por nos dedicar às áreas do ambiente telemetria dedicada à área do ambiente qualidade do ar qualidade das águas hoje o nosso foco principal é de facto as utilities telecontagem de gás e a energia e também a área da saúde temos uma equipa de cerca de 100 colaboradores 45 dos quais estão dedicados 100% ao desenvolvimento de novos produtos temos escritórios em 6 países e já há mais de 40 mil sistemas instalados nos vários países nos 5 continentes aquilo que nos tornou conhecidos e que nos fez crescer mais rapidamente nos últimos anos foi de facto o nosso sistema de monitorização de reservatórios de GPL que no fundo tem muito a ver também com esta temática das alterações climáticas porque no fundo estamos a falar de Smart Logistics o que efetivamente com este equipamento nós fazemos é que sabemos em tempo real os nossos clientes sabem a BP, a Repsol, a Shell sabem em tempo real o nível de GPL nos reservatórios e então fazem a otimização das rotas de distribuição dos caminhões que levam o gás com isto conseguem-se reduções de 30% a 40% na logística portanto em termos da contribuição para as emissões de CO2 associadas à mobilidade temos poupanças equivalentes aqui alguns dos nossos clientes os principais lá fora efetivamente como eu disse são a Shell a BP a Repsol a Galp mas portanto não queremos ficar efetivamente por aqui queremos fazer mais e daí nos últimos anos termos começado a investir em desenvolvimento na área das soluções para a eficiência energética e para a energia temos um produto que chamamos iMeter é uma solução de submetering portanto permite conhecer os consumos dentro de uma casa ou de um edifício ganhou o prémio inovação uma menção rosa no prémio relativo ao prémio inovação COTEC Unicer deste ano e que basicamente consiste na integração das várias soluções que nós tínhamos já há mais tempo portanto não apenas fazer a telecontagem do gás como já fazemos há vários anos juntar a telecontagem da água juntar a telecontagem da eletricidade e depois ser capaz de transmitir esta informação às pessoas portanto desde um display que podemos ter em nossa casa na cozinha ou na sala ter a hipótese de ter acesso a esses consumos em tempo real através da internet ou através da televisão por exemplo no fundo estamos a falar aqui de sensing e o nosso nome mostra isso sensing no fundo é o smart metering mas não basta medir portanto é preciso é preciso evidentemente fazê-lo de uma forma inteligente é preciso ser capaz de transformar os dados em informação e a partir da informação extraímos conhecimento esse conhecimento permite-nos controlar e se fizermos o controle de forma automática temos os smart homes temos os smart buildings e obviamente este conceito espalhando-se este conceito temos as smart industries as smart grids as smart cities que no fundo isto tudo nos pretende levar a termos consumidores mais inteligentes e que saibam que saibam efetivamente utilizar melhor a energia que está disponível eu aqui queria distinguir no fundo o smart metering do smart grid no fundo o tema deste painel é smart grid mas na minha opinião aquilo que temos falado e estas vantagens que temos são efetivamente obtidas a partir do smart metering a smart grid é uma expansão desse conceito do smart metering mas que de facto pretende fazer a gestão da rede de distribuição e é algo que não está disponível hoje enquanto o smart metering está efetivamente nós temos 6 milhões de contadores em Portugal e esperemos dentro de alguns poucos anos poder ter 6 milhões de smart meters instalados as micro gerações que estão associadas ao smart grid serão sempre muito menos e portanto o equipamento que permita gerir uma micro geração não é necessário instalar nos 6 milhões de contadores e os estudos mostram por exemplo a European Smart Metering Guide mostra isso que a informação em tempo real permite ter reduções de 5 a 15% só o facto das pessoas terem este conhecimento ou seja permite um retorno do investimento bastante mais rápido do que uma instalação de smart grid em larga escala que vai ter vantagens na otimização da rede na otimização da produção e do transporte mas cujo impacto é inferior ao impacto dos smart buildings e portanto aquilo que se pode buscar na redução de emissões no mercado residencial e dos edifícios este é um gráfico que de facto eu gosto porque põe ao mesmo tempo as medidas que são necessárias executar para conseguirmos a redução e para conseguirmos os objetivos do 20-20-20 mas também calcula o investimento necessário para os fazer portanto não basta eu elencar as medidas que temos à nossa disposição para fazer isso é preciso ver qual é o impacto económico de cada uma dessas medidas efetivamente do lado esquerdo do gráfico com o impacto económico positivo ou seja que permite o investimento que nós fazemos tem um retorno imediato positivo está o smart meetering e no canto direito está a microgeração efetivamente a microgeração será necessária mas é necessário um investimento para aquela um custo para a economia para que a microgeração se ponha em prática e portanto lá chegará o tempo de efetivamente ela ser muito importante mas de facto vai ter um custo para a economia aqui numa ideia muito geral de como é que funciona a nossa solução no fundo ela é uma solução multi-utility portanto a solução que no fundo nós preconizamos a medição simultânea do gás da água e da eletricidade e depois ser capaz de fazer o interface com a domótica portanto o interface com a casa onde nós possamos não só saber como é que estamos a consumir se é no aquecimento se é na iluminação se é no uso eletrodoméstico e depois poder fazer alguns controles portanto daí a ligação entre a energia e a domótica eu se verifico que não está ninguém nesta sala posso apagar as luzes posso apagar o aquecimento e com isso ter as poupanças de energia que desejamos portanto no fundo estamos a juntar a domótica com a eficiência energética as tecnologias que dispomos para isso são várias obviamente o futuro dirá qual é que irá vingar com maior preponderância mas naturalmente que haverá um mix de tecnologias a nossa aposta neste momento daquilo que olhamos para o mercado é numa tecnologia rádio portanto baseada em mesh networks em que cada dispositivo possa falar com os outros e possa funcionar como um ponto da rede um nó de distribuição dessa rede há o ZigBee que é mais conhecido mas o ZeeWave tem neste momento normas já dedicadas à eficiência energética é um subset mais simples e com maiores alcances preparado para transferências de dados em menor quantidade que é o que é efetivamente necessário nestes campos da domótica e que é uma aposta que julgamos que poderá ser vencedora no fundo esta solução vai permitir juntar muitas coisas na nossa casa e tornar a nossa vida mais confortável portanto desde a segurança o controle de acessos o bem-estar das pessoas portanto com a monitorização de sinais vitais depois o próprio comando remoto de stories ou dos aparelhos de televisão DVR etc portanto no fundo o que se pretende é ter um ambiente integrado de controlo muito simples de utilizar e que permita às pessoas viverem melhor e ao mesmo tempo reduzirem os seus consumos de energia naturalmente que o IP será o comum em tudo isto e no fundo isto vai de encontro aquilo que o que é que desejam as pessoas no fundo as pessoas desejam mais simplicidade e porque não receberem dentro de algum tempo apenas uma fatura porque não eu receber essa informação toda integrada em vez de ter uma fatura de duas ou três ou quatro faturas de eletricidade água, gás água quente etc por outro lado querem ter mais informação querem saber porque é que gastaram a energia e como é que a gastaram querem ter mais realidade querem saber querem ser faturadas pelos valores reais e não por estimativas querem que não haja erros nesse processo portanto querem ter mais qualidade por outro lado naturalmente estarão abertas a ter mais serviços associados à infraestrutura e que podem ser montados na infraestrutura que se vai instalar tudo isso conduzirá a mais economia e a um melhor ambiente eu para desanuviar um pouco e criar aqui algum bom ambiente também de outro aspecto vamos fazer passar aqui assim um pequeno filme que ilustra bem os conceitos e como é que na prática se pode ter este termos estas mais valias nas nossas casas hoje em dia não sei se podem passar o filme não sei se pode não sei se pode Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Irá evoluir para uma situação Onde a microgeração A geração distribuída A geração de média dimensão Que hoje em dia Aqui em Portugal Praticamente ainda não temos Mas que irá assumir Seguramente no futuro Uma parcela importante Por exemplo A geração fotovoltaica Da ordem dos 100 200 kW Que hoje em dia não temos aqui Mas que noutros países É de facto Uma situação importante irá tornar a gestão da rede mais complexa, mas também mais eficaz. Isto vai-nos conduzir a novos tipos de redes e novos tipos de sistema. Portanto, passamos de uma rede geração, transmissão, distribuição, cliente final, para uma rede malhada, onde em cada segmento da rede poderemos ter geração, poderemos ter distribuição, poderemos ter transmissão. Isto leva a um novo modelo de negócio, que vai trazer uma introdução muito significativa de geração distribuída, de fontes de energia renovável, e vai permitir, de uma maneira muito mais intensa e muito mais eficaz, o desenvolvimento do demand-side management, portanto, da gestão do lado da procura, do que nas redes tradicionais. Na rede inteligente, a circulação de energia e de informação acontece nos dois sentidos. Eu iria agora falar de alguns dos desenvolvimentos que podem ver aqui no stand da Inove Grid, nomeadamente o equipamento que controla um conjunto de consumidores, até uma centena de consumidores, e o equipamento que está em casa do consumidor. O equipamento que controla, que está num posto de transformação e controla um conjunto de consumidores, que me damos o nome de Smart Gate, e tem como principais funções a aquisição de dados, as medidas e o comando, o controle da iluminação pública daquela zona, o controle da qualidade de rede, o que se chama o Feeder Automation, portanto, o controle do disjuntor naquele posto de transformação, e o que também tem o designado de refudir, que é Fault Detection, Isolation and Restoration. E, finalmente, a comunicação, quer comunicação para baixo, para os utilizadores sinais, quer a comunicação para os níveis de hierarquia mais elevados, quer a nível do billing, portanto, da faturação, quer a nível da gestão da rede, e comunicação essa que pode ter vários modos diferentes, quer a GPRS ou GSM, de uma maneira geral, Powerline Carrier, Ethernet, e este sistema tem também um servidor do web embebido. O outro componente, o componente que está em casa dos consumidores, o contador inteligente, o Smart Meter, que já ouvimos aqui falar, que é uma peça essencial, e, quanto a nós, será o hub de toda a automação da casa, daquilo que a Isa esteve a falar agora mesmo, portanto, que depois permite controlar individualmente cada uma das appliances que nós temos em nossa casa. Isto vai permitir a integração completa dos consumidores nos novos conceitos do mercado de energia, com grandes benefícios, nomeadamente a consensualização do consumo real, como vimos neste filme há pouco, uma maior facilidade da gestão das trocas de energia com o fornecedor, a possibilidade de adoção de estratégias muito mais eficazes de demand-side management, uma rápida detecção de falhas na rede, contribuindo para melhorar a qualidade do serviço, e uma introdução e gestão da microgeração. Ou seja, tudo isto leva a uma redução da fatura de energia do consumidor final. Portanto, depois desta revisão de conceitos sobre o Smart Metering, eu gostava de falar um bocado do que tem sido a evolução da gestão de redes de energia ao longo do tempo, porque o Smart Metering e os Smart Grids não aparecem aqui, digamos, não é a primeira coisa que se faz nas redes elétricas. Este diagrama que nós temos aqui mostra um pouco o timeline, portanto, a evolução ao longo do tempo das várias funções. Desde os anos 70, onde começaram a aparecer os primeiros sistemas de supervisão e controle que controlavam as substações e as centrais. Meados dos anos 80, onde a automação das substações e, mais tarde, o advento das proteções digitais permitiram automatizar e recolher dados muito rapidamente das várias substações da rede. E, em paralelo, o aparecer dos sistemas de software que controlam estes sistemas de implantação na rede, nomeadamente o EMS, a gestão de produção e transporte, o DMS, o Distribution Management Systems, a gestão da rede de distribuição. Depois, mais recentemente, enfim, no fim dos anos 90, o controle da rede de média tensão, dos postos de transformação, dos interruptores aéreos, etc. E, mais recentemente, os Smart Meters, portanto, o controle da rede de baixa tensão e o software associado de Smart Grids. Ora bom, e neste momento tenho aqui uma combinação com aquele senhor que está lá em cima, que me vai fazer um link para aquele botão que diz Software e Sistemas. E se isto funcionar... Funcionou. E eu queria dar-vos agora alguns exemplos da experiência que a faça que tem nesta área. Portanto, nos sistemas de gestão de energia de redes, sosseguem, eu não vos vou ler o que ali está, mas, no fundo, o que eu queria dizer é que nós temos sistemas de gestão de redes pelas quatro partidas do mundo. Quero aqui em Portugal, e foi aqui em Portugal que começamos, na EDP, nos anos 80, no Extremo Oriente, no Magreb, no Leste, na América Latina, na América do Norte. Portanto, temos uma experiência longa de sistemas deste tipo. O que é que são sistemas deste tipo? São despachos de distribuição de energia, este é aqui o de Lisboa. Isto é só para vos dar uma ideia, do ponto de vista informático, qual é o grau de complexidade que estes sistemas têm a nível do centro de tomando. São sistemas muito complexos, normalmente com duplicação de sistema, para se houver uma falha, eles continuarem a funcionar. Um despacho na Argélia, na Sonal Gás. O despacho do CERN, do CERN em Geneve. E não, não foi este sistema que falhou agora quando o CERN ficou variado. Pelo contrário, quando houve a falha no sistema de freon, este sistema permitiu gerir de uma maneira muito eficaz, nesse momento de crise, a rede elétrica do CERN, no Brasil, no Rio de Janeiro e no São Paulo. Em São Paulo. E agora podia, para ir àquele botão de retorno, e voltarmos ao slide anterior, e ir agora à parte de implementação no terreno. Portanto, estes sistemas de gestão, estes sistemas de gestão de alto nível, têm uma contrapartida no terreno, que são, começaram por ser as substações, depois os postos de corte, e agora, mais recentemente, os postos de média tensão, os postos de transformação. Estes são exemplos também em vários sítios, temos substações automatizadas e feita a chave na mão, também em vários sítios do globo. Esta é uma substação da REN, aqui em Portugal. Este é um sistema de comando e controlo, para uma substação, também penso que da REN. E eu gostava agora de dizer uma coisa, reparem, enfim, esta fotografia não é muito explicativa, mas hoje em dia, numa substação, cada uma daquelas caixinhas azuis, é um sistema nosso, pode ser uma proteção, um sistema de aquisição de dados, que tem três ou quatro processadores, alguns deles de ESPs. Isto é, uma substação, hoje em dia, não é no conceito das smart grids, é hoje em dia, tem 30, 40, 50 processadores lá dentro. O processamento da informação é feito, a nível do sistema global, em altíssima velocidade. Todos os sistemas, o sistema de EDP é um deles, mas enfim, são 70 hoje em dia, em todas as utilities evoluídas, têm cronologia ao milissegundo. Comunicação, quer up-down, quer top-down, quer do centro de comando para baixo, quer de baixo para cima, ao milissegundo. E comunicação, mestre, comunicação em rede. Duas expressações da rede têm proteções coordenadas, proteções de uma para a outra, que têm de estar coordenadas ao milissegundo. Portanto, hoje em dia, na rede de alta tensão, na rede de média tensão, há já um conjunto impressionante de tecnologia, de sistemas de gestão e software de gestão de fluxos de carga associado, extremamente potente. De que é que nós estamos a falar aqui de novo? Estamos a falar de, não é de subir um degrau, é de ser um degrau, de passar para a baixa tensão. Bom, estes são os vários componentes do sistema de comando e controle de uma subestação. O interface homem-máquina numa subestação. Obviamente, é tudo isto, todos estes sistemas seguem os conceitos, como dizia uma colega da IBM, de sistemas abertos, o 6850, Open Systems, Web Browsers. Portanto, todos estes sistemas seguem protocolos abertos de comunicação e standards. e um pouco a experiência de que vos falava que é importante aqui a nível dos vários níveis das redes de energia, seja na distribuição, seja na transmissão, seja na geração e nas energias renováveis. De facto, enfim, a Fasec é que é uma empresa portuguesa, em termos de empresa portuguesa, é uma empresa de grande dimensão, a empresa mundial é uma empresa de média dimensão, na melhor das hipóteses. Os nossos grandes concorrentes têm todos 10 a 20 vezes a nossa dimensão. No entanto, eu penso que o ativo que nós temos neste momento em termos de experiência de desenvolvimento nesta área é muito significativo. Nós trabalhamos nesta área desde 1980, temos neste momento mais de 600 homens ano de RD acumulado, temos, enfim, este seleno não está atualizado porque falta o esforço de desenvolvimento nos Estados Unidos, nós temos agora uma empresa com 100 engenheiros nos Estados Unidos, mas temos aqui em Portugal 45 investigadores em full time, mais perto de uma dezena nos Estados Unidos e temos um historial muito grande de relação e de parceria com entidades de RD, seja institutos, seja universidades, com Inesco, nomeadamente, mas com muitos outros também, quer aqui em Portugal, quer lá fora, nós temos parceiros de desenvolvimento em sítios, por exemplo, com a Roménia, onde já implantamos vários sistemas de telecontrolo e que encontramos lá uma empresa que agora trabalha regularmente para nós, portanto, temos de facto um investimento muito grande na área da RD, porque esta atividade, esta atividade de que estamos a falar, da gestão das redes elétricas, exige um esforço enorme em termos de desenvolvimento e é esse ativo que nós temos e que contamos trazer para o nosso grito. Muito obrigado. E para fechar este debate, o Paulo Pinto Almeida, Ministro do ADP. Distribuição. Muito boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer à PDC, ao seu Presidente e ao Presidente deste Congresso, o convite que nos foi formulado para participarmos neste encontro e para apresentarmos o projeto InoveGrid. Aliás, a minha apresentação vai ficar simplificada depois das apresentações dos oradores anteriores que colocaram o problema do ponto de vista conceitual e tecnológico, portanto, já temos alguns passos caminhados. Gostaria de sublinhar que apesar de já termos apresentado InoveGrid em diferentes seminários internacionais na área da Distribution Automation, do Metering e das Smart Grids, inclusivamente, é a primeira vez que o fazemos no âmbito de um seminário sobre TIC e alterações climáticas. Não podia ser mais oportuna a inclusão deste tema neste encontro porque as TIC são absolutamente essenciais para o desenvolvimento das Smart Grids e porque as Smart Grids abrem o caminho e dão suporte às políticas de combate às alterações climáticas. Gostaria então de os convidar para uma navegação de 10 minutos pelo projeto, pelo que proponho e comecemos por um breve entendimento do contexto global. As Smart Grids estão, portanto, no centro dos novos desafios e tendências para o setor de energia. A política de energia nacional e da União Europeia suporta-se em três grandes pilares. A segurança e a qualidade do fornecimento que vai exigir um melhor desempenho às redes de energia. A questão do desenvolvimento do mercado europeu de energia promovendo a liberalização e a competitividade dos mercados e a sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade ambiental é essa que, por sua vez, se divide em três grandes pilares também. A redução do CO2, a promoção da eficiência energética e a promoção da penetração de energias renováveis. Adicionamos a estes três pilares um novo fator que é a cada vez maior necessidade que o consumidor, que o cliente consumidor-produtor tem no sentido de conhecer muito bem os seus consumos de energia, de ter informação constante e online, as novas necessidades enquanto microgeradores. Todas estes quatro forças convergem no sentido de que as smart grids têm que dar resposta e são o fator chave da mudança em direção a uma nova era da energia. E estão ali a balancear estas novas duas posições entre a produção e a procura. A produção que tem um novo mix de produção quando se colocam as renováveis e a microgeração no prato esquerdo da balança e quando se coloca do lado direito da balança uma nova postura muito mais ativa do cliente consumidor-produtor na gestão do seu consumo. Este equilíbrio, que aparentemente é um equilíbrio estático, como já mostrou o professor Peças Lopes, é realmente um equilíbrio dinâmico, porque não vamos colocar mais estes dois lados independentes, produção e procura, todos vão fazer tudo, todos vão produzir, todos vão consumir, de maneira que o que se vai colocar no futuro é um equilíbrio dinâmico destes dois pratos de balança. De qualquer forma, a implementação das smart grids vai requerer uma enorme alteração na forma como as utilidades hoje operam. Relativamente ao modelo de negócio, à relação com o cliente e ao processo de negócio, os ativos atualmente, os ativos nucleares são centralizados, enquanto que os nossos recursos estão distribuídos, descentralizados no terreno, temos uma relação com o cliente que se processa de uma forma, através de uma fatura, portanto, uma vez por mês, e temos processos de negócio que colocam a gestão de energia do lado da oferta e suportado num sistema de energia unidirecional. Por sua vez, a utilita do futuro há de ter os ativos substancialmente descentralizados e recursos humanos muito mais centralizados e muito mais IT-oriented. Novos modelos de interação com o cliente exigindo real-time information e também uma gestão da oferta em tempo real, quer do lado da oferta, quer do lado da procura, suportado numa rede energética, comunicacional, bidirecional e digital. Portanto, como é que na EDP passamos da contagem para as smart grids? Foi um percurso longo, já vimos que o percurso na área da automação iniciou-se nos anos 80, nos anos do metering. Passamos do AMR para a MMM até às smart grids, num processo evolutivo que tem mais de 10, 15 anos. Neste momento, pode-se dizer que cerca de metade do consumo nacional tem telecontagem, portanto, a nossa experiência nesta área é já bastante vasta. E isso permitiu-nos dar o salto para as novas necessidades que se colocam quer do ponto de vista do cliente consumidor produtor, quer do ponto de vista do produtor de rede, quer do ponto de vista de todos os outros utilizadores do sistema. E o nosso projeto decompõe-se em três grandes pilares, a telegestão, a microgeração e a smart grids propriamente dita. Não são três pilares independentes e autónomos, pelo contrário, são três iniciativas que se fundem no projeto Innovo Grid e numa vaga comum, uma nova narrativa que vai contar a história da emergência da terceira geração das redes de energia. E assim chegamos ao Innovo Grid, que é, portanto, um projeto perfeitamente alinhado com a visão internacional ante a saída para os sistemas de energia. Conforme diz AeroElectric, a new path to secure competitive energy in a carbon constrained world. Mas então o que é o projeto Innovo Grid? O projeto Innovo Grid não é um projeto de telecontagem, porque já vimos que as novas necessidades de clientes e do operador de rede transcendem muito a telecontagem. É um projeto de inovação, é um projeto de inovação porque o Innovo Grid ambiciona um futuro muito diferente do presente. é um projeto de transformação. Não é um projeto de transformação de melhoria contínua, é um projeto de transformação de radical, é uma revolução na forma como a utility vai passar a operar a rede e se relaciona com os seus interlocutores. É um projeto não só de distribution automation, mas também muito de business automation. É uma nova plataforma tecnológica para as redes de distribuição de energia e que consiste na integração das redes de energia com as redes de comunicação de forma a constituirmos uma super infraestrutura energética ou comunicacional. Do ponto de vista das suas funcionalidades, o que pretendemos é ter uma rede elétrica com capacidade para integrar de uma forma inteligente as ações e todas as necessidades de todos os intervenentes com o objetivo de fornecer e disponibilizar a energia elétrica de uma forma sustentável, económica e segura. O consórcio do projeto que desenvolvemos para desenvolver o Inove Grid e o respectivo plano de implantação. Temos ali na parte inferior do quadro os nossos parceiros. Para além da EDP distribuição e EDP Inovação temos o Inesc Porto, o professor Peças Lopes aqui presente, a FASEC que também já mostrou o seu comprometimento com o projeto, a Bruni Anas que é um grande fornecedor de contadores e fornecedor da EDP, a lógica grande fornecedor dos sistemas de informação da EDP distribuição. Relativamente ao plano do projeto, começamos com o consórcio em setembro de 2007, desenvolvemos todas as especificações funcionais e técnicas e estamos neste momento a desenvolver a prototipagem de todos os equipamentos e também simultaneamente a preparar a primeira fase de implementação. Poderíamos dizer que gostaríamos de, num próximo piloto, ter uma Smart Inove, uma cidade Inove Grid implementada. Durante 2009, esta primeira fase de instalação deveria ter lugar, de forma a que, em 2010, estaremos preparados tecnicamente para desenvolver o rollout massivo do projeto, desde que as condições assim o permitam. Relativamente à infraestrutura técnica e de comunicações, gostaria de referir que o projeto vai necessitar de tecnologia digital em três grandes áreas. Nos dispositivos inteligentes, nas comunicações bidirecionais e nos sistemas avançados de controlo. Dispositivos inteligentes que vão dar suporte a todo o controle e à medida remota e, simultaneamente, à interação com outros dispositivos inteligentes domésticos. As comunicações bidirecionais que vão suportar a interligação em tempo real entre os centros de comando e os dispositivos inteligentes e também entre estes e os sistemas avançados de controlo que vão tratar a informação, todo o manancial de dados que vem do terreno vão ser tratados, processados, passar para os sistemas corporativos de planeamento, de asset management, de serviço ao cliente, de outages, outage management e, dessa forma, transmitir decisões novamente para o terreno. Portanto, os dados vão fluir da base para os sistemas centrais e dos sistemas centrais para o terreno tudo de uma forma integrada e automatizada. A arquitetura de referência é uma arquitetura multinível que vai permitir integrar todos os dados do ponto de vista técnico e comercial. Temos ali o nível mais baixo que é o consumidor-produtor consumidor-produtor que, aliás, na terminologia anglo-saxónica já conseguiram um único termo para esta designação e passaram-lhe a chamar um producer em português não sei bem como é que lhe chamam podemos chamar mas talvez um pró-sumidor indo na mesma linha. Temos aquele outro nível do local de consumo na casa de cada um nós servida por Energy Boxes não chamamos mais um contador porque um contador é apenas uma carta uma carta de metering no âmbito desta Energy Box. Um DTC que é o concentrador de informação que vem da Energy Box está instalado ao nível dos pós-transformação e finalmente no nível mais no nível superior os sistemas de gestão da distribuição de EMS gestão na área de energia gestão de contagens e gestão técnica do sistema. O sistema o projeto Inovgrid vai portanto tem desenvolvimento em cada uma destas áreas na Energy Box no sistema de comunicação desde a Energy Box para a casa do cliente para o interior da casa do cliente a LAN comunicações entre a Energy Box e o DTC o DTC é propriamente dito o Distribution Transformer Controller e depois a comunicação para os sistemas centrais de gestão técnica e comercial da rede. Cada uma destas caixas que estão à volta da arquitetura de referência pretende representar uma equipa de projeto que temos neste momento a desenvolver todo este sistema equipa de projeto que é constituído por cerca de 100 pessoas sendo cerca de 50 pessoas da EDP Distribuição e outras tantas do lado dos nossos parceiros do consórcio que participam neste projeto a mais de 50% de cada uma. Relativamente ao impacto esperado nos principais processos da organização já referimos há pouco que este projeto tem impacto não apenas na Distribution e na Automation mas também na Business Automation portanto vai ter impactos muito significativos transformando radicalmente toda a estrutura e a organização pelo que me vou dispensar de passar em revista todos aqueles outros pontos. Finalmente benefícios benefícios para os stakeholders é a criação de valor gerada por este projeto. Já foram referidos muitos destes benefícios ao longo da sessão nós temos ali organizados em benefícios para o próprio operador de redistribuição para o comercializador para o tal consumidor-produtor para o consumidor para a própria regulação e para a economia nacional fixamos-nos pela economia nacional no sentido que este projeto vai permitir desenvolver projetos industriais centros de competência de pesquisa e desenvolvimento e um projeto promotor da própria economia e sobretudo vai promover a convergência com os objetivos europeus para a energia. É portanto um projeto e um tema empolgante porque é um projeto visionário nesta medida em que antecipa a construção do futuro e porque acreditamos que vai mudar este mesmo futuro num prazo de 10 anos a forma como vamos operar no setor vai ser bastante diferente daquela que tem vindo a acontecer desde que provavelmente Thomas Edison inventou a lâmpada. Como diz Thomas Friedman That's a real green revolution. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigada. Encerramos aqui as nossas intervenções. Temos agora alguns minutos para debate. Passo a palavra à plateia se... perguntas, comentários. Enquanto não vai nenhuma pergunta gostava de pegar nestas últimas palavras que disse acerca do prazo previsível para que isto seja realidade e gostava de perguntar se ao nível de todos os outros projetos que estão a decorrer e aos outros níveis começando pela parte da investigação e desenvolvimento se estamos este futuro que tivemos aqui a tratar durante esta tarde se é uma realidade garantida para daqui a 10 anos ou seja daqui a 10 anos temos todos redes inteligentes vivemos todos nesta nova geração ou não? Eu quero acreditar que sim até talvez antes a expansão desta mudança vai ser progressiva e eu julgo que daqui a 10 anos como o Ongel Paulo Pinto Almeida disse esta realidade pode estar verdadeiramente no terreno portanto acredito que sim acredito que sim mais acredito que a própria questão por exemplo dos veículos elétricos que se vai suportar fortemente no conceito de Smart Grid vai também caminhar rapidamente e vai caminhar precisamente porque temos esta infraestrutura que começa a ser disponibilizada portanto eu julgo que sim Outra coisa que se falou aqui já agora retendo a palavra falou-se muito aqui durante esta tarde sobre contadores inteligentes telemetria e eu gostava de perguntar aos vários projetos que estão aqui começando aqui por este lado qual é a bocada passar aquela imagem do presidente que era dia em que se perguntava não o quanto é que custava a existência mas sim a sua ausência em quanto é que custa se podemos medir em tempo ou medir em dinheiro digamos assim o adiamento por exemplo da decisão da introdução em massa da telecontagem no país Eu não tenho números exatos aqui de memória mas na última Meetering International tinha um artigo que era justamente isso as perdas que estão a ocorrer neste momento na Europa por ainda não estarem implementados estes projetos de Smart Grid ou Smart Meetering nos vários países portanto o único país que na Europa tem em larga escala é a Itália que já instalou alguns países nórdicos também estão bastante avançados mas a generalidade dos países ainda estão a dois, três, quatro anos de começarem o deployment em larga escala e efetivamente nesse artigo eu não tenho aqui de memória mas eles tinham contabilizado quer em euros quer em toneladas de carbono quais são as perdas que estão a ocorrer neste momento por potenciais perdas por não estar a instalar este tipo de tecnologia mas ao nível dos projetos que foram aqui falados este adiamento digamos institucional em algum modo implica também atrasos nos projetos que estão a ser desenvolvidos sendo que o Inovebrido acaba por ser um projeto paralelo nesta questão da telemetria mas implica alguns atrasos ou não? nós ainda não temos propriamente um projeto de telecontagem no terreno o nosso projeto que inclui a telecontagem é o Inovegrid eu penso de qualquer modo que este projeto vai acontecer esta realidade vai acontecer bastante mais cedo do que mais tarde há muitas hesitações mesmo no nível europeu sobre como e quando se deve iniciar e desenvolver esta iniciativa a questão é que eu penso que não há volta para trás nem hesitações se queremos e penso que todos queremos é um compromisso da comissão se todos queremos avançar com a política energética atual só há um caminho para dar suporte a essa política é preciso que haja uma rede inteligente que estenda a passadeira para a questão da promoção das renováveis da questão da produção distribuída da eficiência energética de outra forma não é possível dar suporte a esses objetivos e a essas políticas portanto não há volta atrás o passo é sempre para a frente há que criar as condições para o projeto avançar não tenho dúvida nenhuma que no prazo de 10 anos o projeto estará implementado não tenho a certeza se no prazo de 10 anos estaremos a tirar a totalidade dos benefícios possíveis com este projeto porque o projeto vai para além dele próprio o projeto vai exigir alterações de comportamento de todos nós e só a partir daí é que ele se torna verdadeiramente rentável portanto o caminho é sempre para a frente não pode ser para trás de maneira nenhuma vai acontecer mais cedo do que mais tarde obrigada na perspectiva internacional gostava de perguntar ao Cristian Fastiel e ao Pius dos Santos nesta fase que nós estamos a viver de crise financeira e dado que estamos a falar de um setor que precisa de muito investimento nos próximos anos de que forma é que esta crise pode afetar os investimentos que são necessários no setor das tecnologias de energia eu creio que não irá afetar grandemente isto é uma indústria que tem capitais próprios não tem uma crise financeira ela não existe em termos de capitais próprios tem a sua dívida mas é uma dívida que normalmente está estruturada as empresas têm o cuidado de não ter a dívida fora de controle tem ativos e acima de tudo os ativos é que garantem que depois os ratings que lhes são dados permitam que tenham esse crédito no mercado haverá de certeza um impacto o impacto será adiar algumas decisões tudo que não seja extremamente crítico será adiado algum tempo mas eu estou convencido como os outros meus colegas já referiram que isto é uma realidade que vai existir vai ser implementada poderá levar um bocadinho mais de tempo do que está previsto o financiamento vai ter que existir todos estes projetos têm que ter o seu business case embora possamos ter as medidas de quanto é que isto custa em termos de CO2 adiar o processo isto tem que haver alguém que o faça e portanto as empresas nomeadamente as empresas utilities têm que saber se há um retorno naquilo que vão gastar isto são projetos de milhares de milhões não é um projeto de centenas de milhões é milhares de milhões e portanto tem que haver digamos uma garantia de que optar a pôr dinheiro nestes ativos haverá um retorno desse investimento porque o retorno não é evidente que seja para a empresa do utilities é mais para o sistema de crédito naquilo framework for that and this stress is your point that you mentioned if there is an incentive for investments then technology will be there have the right framework the timing of the integration of the development of this project I think that Portugal is in exceptional conditions to be able to make a progress extremely quickly for various orders of reasons for one of the current situation we have in this moment the project and the project has almost a year and a half of the development as equipes are on the terrain 100 people, as Paul said, to work so we have already a moment on the other hand, I think that the Portuguese network, the EDP, the REN are particularly well placed to be able to implement a system of these we, this was already said here in another context, we have a mania to say Portugal, a country atrasado, there are areas where this is not so and one area where this is not so so is a area of energy Portugal has had, in the area of energy, in the area of the system of command and control of energy, systems too good or better than other countries in Europe and more depressa I remember in the 80's when there was a great corrida to have to have a subestation automatized for a unique automaton the automaton of the subestation I remember that there is a lot of people who remember this the EDF was in a corrida with the EDP to have a system to function the great EDF the EDP had the first system to function today today it is not relevant it is already a long time that the EDP has practically all its subestation of the distribution of the network this is not a normal situation in all the networks of the world we, in this moment we are particularly well to see this because we are in various places in the world we see the differences and there are places that are very little that we would expect to see a subestation very different and one of them is, for example, the United States the level of automation of the United States the network of the United States the network of the United States has nothing to do with what we have here in Portugal and in Europe alone in Israel